Música Na noite desta quinta-feira dobrada começou mais uma edição do seu rodeio O terceiro dobrado da Filca Nova Rodeio Show E é lógico, muita gente presente Aqui está o camarote, também o pessoal das arquibancadas lá de trás O pessoal dessa arquibancada também Pode ver que tem muita gente presente aqui em dobrada E além disso, o pessoal da organização Além das princesas, madrinhas, rainha e autoridades locais e regionais Com os prefeitos de Américo Brasiliense Além disso, integrantes de Gavião Peixoto e também da Prefeitura de Matão Você confere mais um pouco dessa grande festa aqui no Portal Processo Vamos lá? Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego, rei, me eu estou espora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego, rei, me eu estou espora Pula boi, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego, rei, me eu estou espora Na tarde com um vampirão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Nesse ano, nada mais que justo, eternizarmos o nome do filme Como a placa, o terceiro de Uca Nova dobrada rodeia o show E deixaremos para as próximas gerações essa homenagem A uma pessoa tão maravilhosa que foi o filme Além disso, a gente não pode esquecer, né Junique? É um sucesso isso aqui Muita gente presente, uma grande festa com as comitivas também Enfim, vocês estão de parabéns Sem dúvida, o público veio em peso Preparamos uma estrutura maravilhosa Com arquivantadas cobertas E muito nos assistiu Porque vendemos todos os camarotes em 15 minutos Fizemos mais camarotes e foi um sucesso Infelizmente tiveram pessoas que ficaram em lista de espera Que nós não conseguimos acolher Mas não tem problema, ano que vem com certeza aumentaremos mais ainda Os permanentes votaram e fico convite Para sexta-feira, um grande show com o Fred e Gustavo Sábado, Alma Serrana E no domingo, a grande final e a homenagem emocionante ao filme Com o Térico e Fabrício E sem contar um detalhe Nossas famílias, a família Canova e a família Bernardo São amigas há mais de 35 anos E Deus hoje levou o Pio Canova e levou o meu avô E com certeza estarão comemorando no céu Essa homenagem iremos ao Pio E essa questão de eternizarmos o nome dele Fica o convite para a população vir nos próximos dias Como você já disse com toda essa programação E além disso, para o ano que vem tem mais Sem dúvida Fica o convite para toda a população e para toda a região Vamos dar uma palavrinha com a dupla, Munhoz Mariano Que vai se apresentar daqui a pouquinho aqui em dobrada Vamos falar com eles Munhoz, expectativa E pela primeira vez aqui em dobrada Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a presença de vocês aqui Nossa, primeiramente obrigado aí A visita de vocês aqui no camarim, Alexandre Para nós as expectativas são as melhores possíveis Você vê aí como a galera está animada O rodeio já está acabando Está bem cheio aí o rodeio Só tenho a agradecer ao convite de toda a galera Todo mundo que confiou E trouxe o nosso trabalho aqui para a cidade de dobrada Tá certo, obrigado Vou falar com o Mariano Mariano, como é que vocês lidam com essa questão do sucesso? O sucesso é algo complicado, né? Rapaz, a gente lida na melhor forma possível, né? A gente procura sempre manter o pezinho no chão Sempre manter a cabeça no lugar, né? Não deixar subir para a cabeça A gente procura manter a nossa humildade, o nosso caráter Atender todos os fãs na medida do possível Então a gente lida da melhor forma possível, né? Sempre trabalhando com cautela Para não machucar ninguém, não prejudicar ninguém Eu acho que isso é a melhor coisa que a gente tem O carinho que a gente tem dos fãs É o melhor presente para a gente Então a gente procura retribuir da melhor forma possível Com carinho, com humildade, com tudo Beleza então, vamos fazer o seguinte Agora vocês conferem um pouquinho do show de Moelze Mariano Aqui no Portal Processo Alexandre Pompeu para o boletim informativo do Jornal Processo A gente procura um pouquinho mais A gente procura atender com essa… O que é o melhor presente para a gente No quarto comum é quem eu faço E se você voar, com humildade, com tudo O que é o melhor presente para o do jeitinho, né? A gente procura… E se você voar, com humildade, com tudo Porque a gente ocorre tudo E se você voar, com tudo O que é o melhor presente para a gente Há, além do seu nariz da primeira forma possível E a gente procura ter que ser tão bonita Alô! Fila no seu clube, chego Me cansa com a minha florna de carro E sei saber, eu vou sair, vou a minha maria Quebra todo E sei saber, eu vou sair, vou a minha flor De nada, minha voz fresca do meu gatinho Como eu toca para o meu casa Eu sou minhas gatunhas muito outras de ficar Então, como eu estou de verdade, pro meu panariga Amor, vira o sangue no cheiro Quem consegue eu não vou gritar Desenvolvendo o sangue, como vai rir Amor, vira o sangue no cheiro